Parabéns, doutor Moro, foi um prazer ouvi-lo. Vamos às perguntas. Enquanto as nossas secretárias de auditório recolhem as perguntas, eu começo formulando a seguinte, doutor Moro. Quando eu comecei a trabalhar na revista Veja, há muitos anos, mas o valor do dinheiro era o mesmo. O nosso sonho era publicar uma capa com o seguinte título, chamada, como ganhar, honestamente, um milhão de dólares. Eu tenho a sensação de que, se alguém propuser a essas pessoas que só têm ajudado a combater, se eu propuser uma propina de um milhão, ela é capaz de se sentir ofendida pela escala que tomou a corrupção no Brasil, que a alcançou. O senhor se espantou quando o senhor percebeu que as propinas tinham passado a ser contadas em bilhões. Como é que foi a sua reação? Uma pergunta interessante. O caso começou pequeno. No início se investigava lá, algumas pessoas que nós suspeitávamos estavam envolvidas em lavagem de dinheiro e muito pouco de corrupção. Tanto que, no começo do caso, tem até alguém que foi preso por tráfico de drogas, com 680 quilos de cocaína que foram encontrados e estavam usando aqueles lavadores. E o caso foi crescendo. E, a meu ver, quando, depois das prisões, e do senhor Alberto Youssef e do senhor Paulo Costa, e quando eles resolveram fazer a colaboração, é que caiu, vamos dizer, a ficha, de se entender exatamente qual era a dimensão do caso. Alguma coisa antes aparecia, porque, já no rastreamento bancário, nas contas que eram utilizadas por uma dessas pessoas, tinha muitos depósitos de várias das principais fornecedoras da Petrobras, da casa de milhões de reais. O caso foi impressionando a todos. Ninguém tinha, no início, antevisão do tamanho do problema. Eles podem encaminhar perguntas. O doutor Amor só não pode falar, evidentemente, sobre questões pendentes. No mais, por favor, perguntem. Doutor Amor, eu faço a segunda, então, aproveito. É ótimo. Se vocês me derem tempo, a gente não fica aqui. Doutor Amor, a verba com que trabalha a Operação Lava Jato é suficiente para que ela mantenha a eficácia demonstrada até agora? Eu me refiro a todas as instituições envolvidas. Esse é um dado interessante do enfrentamento da corrupção. ela não é tão cara. Para se ter uma boa equipe, não se precisa de grandes dispêndios financeiros. E, do outro lado, quando esse enfrentamento é efetivo, os ganhos da recuperação de ativos são muito expressivos. Então, por exemplo, como disse, esses acordos de aliança da casa de um bilhão de reais, de valores sendo restituídos, principalmente, no caso, a vítima Petrobras. Então, é um investimento barato. Eu penso que, em um quadro como esse, é preciso ter um enfrentamento, principalmente por parte da polícia e do Ministério Público, sem vacilações. respeito muito o diretor Leandro D'Aiello, acho que ele faz um excelente trabalho como diretor. Os delegados que trabalham em Curitiba são muito dedicados. com coragem, destacaria aqui do superintendente da Polícia Federal em Curitiba, o Rosalvo Franco, mas eu entendo realmente que era apropriado um aumento de efetivo. Não no sentido de que há uma intenção deliberada de enfraquecer a operação, mas eu acho que não é um momento de vacilações. É preciso investir para chegar com esse caso até o seu final. Então, valeria a pena ter um efetivo maior da Polícia Federal. Claro que não é tão simples assim, porque precisam pegar bons profissionais no âmbito da Polícia Federal. Claro que existem vários, mas precisa ter o perfil adequado e dar condições a eles para realizar o trabalho deles em Curitiba. Doutor Amor, com frequência, alguns advogados se queixam do que é chamado até equivocadamente de delação premiada. É um acordo de colaboração premiada com a Justiça. Eu gostaria que o senhor resumisse a importância desse instrumento jurídico do trabalho da Lava Jato. Existem crimes que têm testemunhas. Então, por exemplo, um atropelamento, não raramente existe uma testemunha. Eventualmente, um homicídio tem uma testemunha. Ou são crimes que deixam vestígios e são, entre aspas, mais fáceis de serem investigados. Com exceções, evidente. Agora, existem crimes que são praticados em segredo. Entre eles, a corrupção. Envolve quem paga e quem recebe. Nenhum deles tem interesse em ser testemunha, porque envolve uma autoincriminação. Então, a ideia da colaboração é exatamente dar incentivo para que haja um rompimento desse pacto de silêncio entre pessoas que tinham interesse de manter o crime em segredo. É importante. Não é o único meio. Precisa de prova de corroboração, porque tudo que um criminoso diz precisa ser checado. Mas, para esses crimes praticados em segredos, é importante a investigação. E pode ter um efeito colateral bem interessante. Porque, vejam, parte desses crimes que foram aqui descobertos, considerando os casos já julgados, envolviam também empresas que ajustavam frauduletamente e licitações. Então, elas combinavam entre elas quem ia ganhar a licitação. Quando algumas dessas empresas resolvem colaborar, você quebrou uma relação de confiança. E se elas quiserem fazer isso de novo no futuro? Vão ter a mesma confiança? Os seus antigos parceiros que quebraram o pacto? E será que, eventualmente, também nesse quadro de corrupção sistêmica, você não tem o mesmo efeito colateral? Olha, se você receber esse dinheiro daquela pessoa, saiba que, lá ali para frente, aquela pessoa pode ser uma testemunha potencial contra você. Ou vice-versa. Então, é bom gerar uma certa... esse efeito colateral de inimizade e de desconfiança entre criminosos. Eu acho que esse é um efeito colateral importante também. Doutor Amor, o Laércio Biondo pergunta se o senhor seria, pergunta inevitável, seria candidato à presidência da República. Eu acrescento o seguinte, como é que o senhor vê a presença do seu nome nas listas que aparecem? Eu sei que são menções espontâneas, o senhor nunca demonstrou, pelo menos publicamente, nenhum interesse por isso. Eu já falei mais de uma vez, eu acho que a profissão política é uma das mais belas. Nós, eventualmente, temos uma imagem pejorativa por conta de eventuais escândalos criminais, principalmente aqui, mas existem muitos bons políticos. E, evidentemente, a minoria que adere a essas práticas criminosas. Mas eu penso que precisa ter um certo perfil. e, sinceramente, não me vejo com esse perfil. E eu fiz uma opção na minha carreira pela magistratura. Então, não me vejo, e já disse mais de uma vez, e reitero quantas vezes foram necessárias, que não sou candidato, não serei candidato. Perfeito. Nada disso. Perfeito. Doutor Moura, não está identificada que é o autor da pergunta? É possível fixar um prazo para o encerramento dos trabalhos na Lava Jato? E é possível também fixar um prazo razoável para que o Brasil apareça nesses rankings aí de maneira menos vergonhosa, para quem é honesto? Olha, quanto à questão do prazo, hoje, é o que a chamada de Operação Lava Jato está um pouco mais espalhado. E, às vezes, até se denomina a Operação Lava Jato que, na verdade, nem é exatamente. Então, há diversas situações. O que eu vejo da minha perspectiva, no que se refere aos crimes praticados no âmbito dos contratos da Petrobras e que não envolvem pessoas com o foro privilegiado, grande parte dos trabalhos já foram realizados, principalmente lá em Curitiba. As pessoas que receberam, que não estão protegidas pelo foro por prerrogativo de função e as pessoas que pagaram e as pessoas que intermediaram, boa parte delas já foi processada, julgada, em vários casos, condenada. Mas, eventualmente, aparece em outras situações. Agora, nós temos que abandonar aquela ideia de Dom Sebastião voltando e resolvendo nossos problemas, seja ele na figura de uma pessoa, seja ele na figura de um acontecimento histórico. Então, o próprio caso da ação penal 470, quando foi julgado, muitas pessoas tinham essa expectativa que a corrupção, a impunidade encerrou-se. E, no fundo, não, as coisas continuaram. Da mesma forma, essa operação Lava Jato vai se encerrar ao momento. E o enfrentamento da corrupção é algo que tem que acontecer no dia a dia. Vai seguir a todo tempo. Quando nós vamos melhorar nessa lista? A meu ver, é quando prevalecer a vontade política, que não pode ser só do sistema de justiça criminal, contra a corrupção. Precisa ter um discurso vigoroso, sem vacilações. Quando se fala no processo criminal, não deixo nenhuma dúvida quanto a isso, tem que se respeitar os direitos fundamentais do acusado, do investigado, mas os processos têm que ser também efetivos, têm que chegar num fim. Mas é preciso ter políticas públicas voltadas ao enfrentamento da corrupção. Eu gosto muito do discurso que acabei me deparando, do presidente Theodore Roosevelt, de 1903, perante o Congresso norte-americano, em relação à corrupção, e ele falava muito claramente que não existe nenhuma vergonha na aplicação da lei e no enfrentamento da corrupção. Vergonha na tolerância e esses fatos, por mais do que eles nos incomodem, é uma triste realidade que nós temos que enfrentar. E veja, os Estados Unidos, no início do século XX, era um país que tinha graves problemas com corrupção, e o presidente Roosevelt, na época, foi uma das pessoas que, com discurso vigoroso, políticas públicas, incentiva processos criminais contra pessoas envolvidas em corrupção, contribuiu para uma mudança de quadro. Romulo, idealmente, qual deveria ser o papel da imprensa no combate à corrupção? Olha, a imprensa brasileira, uma avaliação, é difícil de avaliar, mas eu, particularmente, vejo, eu tenho uma análise positiva na cobertura que tem sido feita. Existe uma questão relacionada ao jornalismo investigativo, que descobre fatos e, muitas vezes, até contribui para a revelação de casos e investigações, embora, talvez, nessa operação o grande protagonismo tenha sido realmente as investigações criminais, com contribuições pontuais do jornalismo investigativo, mas é importante que a imprensa informe as pessoas o que fazem os seus governantes, isso faz parte da democracia, isso faz parte do processo de habilitar as pessoas a controlarem os seus governantes, seja por eleições, seja por demandas da sociedade, então, acho que a imprensa tem um papel fundamental. daí até a nossa escolha, desde o início desse caso, foi de cumprir estritamente a Constituição, no que se refere à publicidade dos processos, seguindo até o exemplo do Supremo Tribunal Federal, imagina aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, da ação Pedal 470, entre quatro paredes, sem publicidade, aquilo foi importante, e a nossa ideia desde o início, as pessoas têm que ter conhecimento do que está acontecendo. E tem o direito não só de saber o objeto do processo, dos crimes, mas saber também o que a justiça faz em relação a esses processos. Não é só as pessoas que estão sendo julgadas, mas também o próprio sistema de justiça criminal. As pessoas têm direito de saber, basicamente, isso. doutor Amor, o Eliseu Silva, jornalista da Unip, ele quer saber que mudanças precisam ser feitas na legislação para facilitar o trabalho, especificamente, para favorecer o trabalho, o combate à corrupção. Olha, primeiro ponto é não termos retrocessos. Retrocessos vão passar uma mensagem errada no sentido de que as instituições avançaram, não suportaram os avanços e é preciso voltar a um status quo anterior de impunidade e corrupção sistêmica. Infelizmente, eu tenho, nesses últimos anos, mais me preocupado com retrocesso do que com avanços. E acho que é preciso ilustrar as pessoas. Havia aquele projeto, por exemplo, do abuso de autoridade, que, claro, ninguém é a favor de abuso de autoridade, mas podia ter um efeito colateral negativo em relação ao exercício independente da função judicial. Mas fui lá, fui lá no Congresso, aceitei o convite que me foi feito para debater, acredito que consegui colocar alguns argumentos. A imprensa também acho que foi muito positiva nisso, que chamou a atenção para os problemas do projeto. agora existe essa questão do risco da mudança da jurisprudência do Supremo em relação à execução provisória, que eu espero que não aconteça. Então, o primeiro ponto é evitar retrocessos, porque o retrocesso vai dar aquela mensagem de que nós não vamos avançar mais, nós queremos voltar para trás. Talvez isso tenha sido um dos grandes problemas das operações mãos limpas na Itália. nos avanços, eu diria assim, precisa-se pensar numa justiça criminal mais efetiva, certo? Mas, mais importante do que isso, como eu disse, é diminuir incentivos e oportunidades para a corrupção. Então, sempre se diz no Brasil daqui de um excesso de cargos comissionados. Isso acaba sendo funcionado muitas vezes como um elemento beirando a corrupção. Porque a gente tem que falar de corrupção, em parte, envolve aquela figura criminal, mas existe também uma corrupção num nível mais, vamos dizer, não tão problema de justiça criminal, mas de comportamentos inapropriados por parte dos nossos representantes ou governantes. Então, tem que se diminuir, a meu ver, cargos de comissão, tem que diminuir burocracia, tem que diminuir oportunidades de que um agente público, vamos dizer, produza dificuldades para vender facilidades. Acho que existe uma série de coisas que podem ser feitas, mas, como eu disse, não vejo essa agenda. E aqui eu não faço nenhuma crítica específica a um governante ou coisa que o vale. É uma agenda política que falta praticamente no Brasil inteiro. Acho muito oportuna a menção que o senhor faz a operação Mãos Limpas, porque eu constatei na Itália, doutor, que os italianos bem informados acham que a operação Lava Jato já foi muito além do estágio atingido pela operação Mãos Limpas. Eu sei que o senhor é um especialista no assunto, o senhor conhece bem a operação. Quais foram as principais lições ou a principal lição que o senhor extraiu desses estudos sobre a operação Mãos Limpas? Dois anos atrás, ou ano passado, às vezes eu me confundo, eu tive até a honra de conhecer alguns magistrados que trabalharam na Mãos Limpas. Estiveram aqui no Brasil o Guerrero do Colombo, o Per Camilo da Vigo, mas, recentemente, acabei conhecendo também o Antônio de Petro. E o que se vê é que, apesar de toda a dimensão daquela investigação e daquele processo, que acho que até em números ela é superior aos números da Operação Lava Jato, mas o que se percebe é que, depois de um tempo, há um arrefecimento e há uma reação do sistema político. E o sistema político reage de uma maneira negativa na linha do retrocesso. O importante é se blindar, o importante é se proteger. e aquelas expectativas geradas pelos processos das Operações Mãos Limpas não se concretizaram. Agora, a culpa foi dos magistrados? Não, eles deram o seu trabalho. A culpa foi do sistema político que contra-atacou e a democracia italiana, com todo o respeito, é difícil fazer crítica a quem está de fora, talvez não tenha sido forte o suficiente para avançar ao invés de retroceder. Essa, acho que, é uma preocupação grande aqui que nós devemos ter no Brasil. Mas, talvez, considerando casos julgados, nós tenhamos mais casos julgados do que, talvez, tenha tido na Operação Mãos Limpas, apesar, por exemplo, do número de prisões serem mais significativos. E até as cifras. As cifras também aqui são bem mais impressionantes. dinheiro que foi desviado. Um problema que a Itália tem, que, de certa forma, nós também temos, é a morosidade dos processos judiciais. Então, assim, também não sou tão profundo conhecedor, mas eu vi que muita gente foi processada, bem mais gente do que aqui, falaram em 5 mil pessoas investigadas e processos, mas os processos julgados que chegaram ao fim com condenações foi uma fração disso. Em parte, por conta da morosidade da justiça, em parte, porque aprovaram leis anistiando condutas criminais ou reduzindo penas e dificultando o trabalho dos magistrados. Então, é difícil avaliar o resultado final, baseado apenas nas ações dos magistrados, já que houve essas mudanças legislativas que atrapalharam. Eu não tenho mencionado o nome de quem encaminha a pergunta, porque eu estou procurando reunir numa pergunta só as várias perguntas que tratam do tema. Doutor Moro, um juiz, ao julgar um fato, um processo, ele deve se ater aos autos ou deve levar em conta a conjuntura política, por exemplo? Não, o juiz deve julgar segundo o que está no processo, segundo a lei, as provas e os fatos. Então, ele não deve se preocupar com consequências políticas das decisões que ele profere, porque aí ele não está atuando como juiz. Para colocar um exemplo, em novembro, não, em outubro de 2014, teve lá uma, parece que foi um século, mas teve a primeira audiência pública em que os então primeiros colaboradores, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, revelaram em toda a sua extensão, pelo menos em audiência pública, os crimes praticados na Petrobras. Já tinha vazado alguma coisa em revistas, isso é quase impossível controlar. Eu sempre falava, às vezes, procurar o autor do vazamento é uma caça a fantasmas, a não ser que se investigue o jornalista e não se pretende fazer isso. mas, enfim, houve aquela audiência e isso foi durante o curso do processo eleitoral. E aí havia uma preocupação, será que isso vai ser considerado uma interferência indevida no processo eleitoral? Será que eu devo adiar a audiência para depois das eleições? Mas, assim, num aspecto ou no outro, há uma interferência, porque se adia aquela pessoa que eventualmente seria beneficiada pelas revelações vai reclamar que houve adiamento por questões partidárias. E se realiza aquela pessoa que seria eventualmente prejudicada vai reclamar exatamente o contrário. Então, a minha reflexão foi o seguinte, não, eu tenho que fazer meu trabalho e tenho que fazer essa audiência, eu não vou adiar audiência por causa das eleições. E aí as consequências políticas são fora do processo. E vejam que, considerando os casos já julgados, muito do que aquelas pessoas falaram se confirmou. Eu acho que o eleitor brasileiro tinha direito de saber daqueles fatos durante o processo eleitoral. Então, para ficar nesse exemplo, mas nunca se pensou de maneira nenhuma em reflexos político-partidários no âmbito desses processos. O juiz não pode pensar dessa maneira. Isso é algo que se resolve fora do processo. Doutor Amor, se fosse possível separar a sua figura do juiz que simboliza a operação Lava Jato, o que o senhor acharia do foro privilegiado? Olha, eu já emiti essa opinião de maneira pública e essa opinião até comungo dessa opinião com vários ministros, até do Supremo Tribunal Federal, tem presente a necessidade da redução do rol de pessoas que têm direito a esse privilégio. É uma questão muito prática. Há casos criminais levados a bom termo nos tribunais superiores em relação a pessoas com foro privilegiado. O exemplo clássico é a própria ação penal 470, que foi um precedente histórico do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, os tribunais superiores não estão preparados, estruturados para esse tipo de processo. Eles são estruturados principalmente para decidir questões jurídicas e, no caso, do Supremo Tribunal Federal, em processo de revisão de constitucionalidade. A meu ver, é uma distorção do papel do Supremo a ocupação com esses casos criminais que envolvem situações muito concretas. como há também o problema da prodigalidade recursal e do abarrotamento de processos nas cortes superiores, via de regra, esses processos são conduzidos muito lentamente, o que pode levar a uma percepção ou um efeito prático de impunidade por não serem julgados ao seu tempo. Então, eu sou contrário ao foro privilegiado e eu acho que, acima de tudo, existe a questão da igualdade. Então, a democracia pressupõe que todas as pessoas são livres e iguais e esse tratamento diferenciado para a pessoa que tem mais poder me parece um pouco inconsistente com esses reclamos da igualdade. mas não é nenhuma que crítica ou ofensa a qualquer instituição, inclusive, essa opinião é que vários ministros do próprio Supremo Tribunal Federal a têm. Bom, como nós temos problemas de tempo, o doutor Amor tem mais um compromisso, hoje vamos à penúltima pergunta. O doutor Hélio Bicudo, cuja presença eu agradeço aqui, bom dia, doutor Hélio, pergunta como o senhor encara se eu errar alguma palavra, o doutor Hélio vai me corrigir. Encara no Brasil a questão dos processos penais quanto à competência para a atuação dos promotores e juízes estaduais? Bem, o Brasil é um país muito grande e federativo, então, no fundo, nós temos diversas justiças, diversas polícias, diversos ministérios públicos espalhados no país. No âmbito federal, existe, talvez, uma maior uniformidade, mas, mesmo assim, existem, por exemplo, cinco tribunais regionais federais, que têm diferentes, vamos dizer assim, padrões de condução dos casos. e é importante pensar a justiça como um todo. Parte desses casos, que, de certa maneira, são um desdobramento da Operação Lava Jato, envolvem crimes que são de competência da justiça estadual e que vão ter que ser bem conduzidos no âmbito dos fóruns estaduais. Realmente, vai ser um desafio e vai ser importante que essas instituições demonstrem serviço. Não que não têm os seus méritos pretéritos e as suas virtudes, mas são desafios comuns que vão ter que ser enfrentados e eu espero que sejam enfrentados com efetividade, com eficácia. Nós tivemos um caso interessante, não envolvendo a justiça estadual, mas houve uma extração de parte dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba e que foi por decisão do Supremo Tribunal Federal deslocado para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. E a minha avaliação, vendo de longe, mas parece-me que se faz um excelente trabalho, tanto de investigação como de persecução, como o trabalho da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, espera-se que esse padrão possa ser repetido nas esferas estaduais. Agora, é importante ter foco, recursos e vontade. Não adianta despejar isso na mão de um promotor e esperar que ele resolva tudo sozinho. Precisa ter uma equipe, precisa ter equipe policial dedicada, precisa ter a estrutura da Justiça focada naqueles casos criminais graves. Esse é um desafio e nós vamos ver qual vai ser o resultado. Tem que ter esperança de que não vai ser algo focalizado, centralizado unicamente lá em Curitiba ou no Rio de Janeiro ou no Supremo Tribunal Federal. Tom, para encerrar o nosso diálogo, várias pessoas daqui presentes perguntam o que é que pode ser feito por cada um de nós para garantir, primeiro, o avanço até onde for necessário da Lava Jato, segundo, o êxito do combate à corrupção, para que ela seja reduzida a níveis aceitáveis, digamos assim. Olha, um ponto positivo, na minha opinião, eu mencionei a necessária vontade política de superação desses quadros. E parte dessa vontade política vem não somente dos agentes públicos, dos agentes políticos, mas também da sociedade civil. Que vota. Que vota e também que se manifesta e que reclama. E hoje, pelo que eu vejo, existe uma ansiedade muito expressiva da população de que o Brasil possa superar esse quadro de corrupção sistêmica. Vamos dizer que, não muito tempo atrás, milhões de pessoas saíram às ruas protestando, tudo bem, com várias bandeiras, mas, dentre elas, há a questão da corrupção. e eu penso que é importante que se pense essa questão como uma agenda suprapartidária. Quando se começa a discutir lá que corrupção é uma coisa da esquerda, que a corrupção é uma coisa da direita, que a corrupção... Não, aí está se fazendo o jogo político. Isso tem que ser uma agenda suprapartidária e é a questão da integridade. Você não pode ser contra a corrupção, vamos dizer, seletivamente. Você tem que ser contra a corrupção de todos aqueles que se envolvem nesse tipo de atividade. E essa demanda da sociedade civil é realmente importante para que nós possamos forçar a agenda política a prestar mais atenção a esse tipo de problema. Doutor Moro, em primeiro lugar, eu agradeço em nome da Jovem Pan a aceitação do convite, a palestra que o senhor pronunciou e esta conversa que acabou se transformando em uma entrevista coletiva. Fiquei muito feliz com isso. E em nome, resumindo, o que já foi dito aqui pela recepção, que o senhor teve, eu agradeço como brasileiro, com toda a franqueza, o fato de o senhor ter revogado a segunda parte, pelo menos, já está revogada, vamos ver a primeira. A primeira também vai sendo garantida. A gente brincava muito com aquilo, todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais que os outros. E se uns são mais iguais que os outros, o senhor já revogou esse trecho. Só por isso eu já seria grato por muito mais, por tudo que o senhor fez, eu agradeço em nome de todos aqui esse trabalho patriótico em favor do Brasil que o senhor tem feito. Muito obrigado, doutor Moura.